Plantar dedicação, colher vínculos. A horta comunitária da Unidade de Saúde Osmar Freitas é um dos projetos que podem ser extintos com o fechamento do imércio. Nós estamos aqui com a doutora Marli, onde vamos conhecer uma horta premiada, que é um trabalho belíssimo que a Unidade de Saúde Osmar Freitas faz no município de Porto Alegre. Nesse espaço a gente conseguiu plantar algumas árvores frutíferas já, que dá pra ver, né? Aqui a horta já foi semeada, né? Então esse espaço é um espaço que a comunidade pode se apropriar mais e produzir mais alimentos, um espaço pra vir tomar um chimarrão, pra conviver o posto de saúde, poder vir aqui com seus pacientes fazer uma terapia, um grupo ao ar livre do que tá sempre em espaços fechados, né? Doutora Marli, todo esse trabalho medicinal, isso também ajuda o paciente a poupar, né? Não ter que procurar tanto a farmácia, não tomar o medicamento da indústria farmacêutica. Nós usamos muito a fitoterapia aqui, então quando o paciente vem com problemas leves, depressivo, com tosse, com resfriado, com dor no estômago, a gente sempre indica o uso das plantas medicinais, né? Em detrimento de um medicamento alopático. E aqui a gente trouxe pra comunidade essa possibilidade e também de resgate de algumas plantas que são alimentícias. O que vocês acham do atendimento médico, da equipe? Vocês são bem atendidos aqui no posto? Sim, minha filha até utiliza o pediatra. Gosto muito quando eu venho aqui, sou bem atendida. Quando a gente trabalha com a saúde da família, com a comunidade, é muito importante esse cuidado continuado, as atividades que a gente desenvolve, a relação de confiança que tem da comunidade. Agora os hospitais vão ficar super lotados, né? Por causa do fechamento dos postos de saúde. Vai ter pouca gente atuando e vai ter muita gente pra ser atendida, então a frequência das consultas vai reduzir e a população vai ser prejudicada muito. Se for contar como número de atendimento, um paciente a cada 10, 15 minutos, não vejo como se consiga produzir saúde. E cada vez mais a nossa população vai estar adoecendo. E quem perde é sempre o povo. Mesmo que seja uma pessoa que vem só dar um abraço, as pessoas já gostam, sabe? Então isso é bem triste saber que querem terminar com isso, assim.